Porque, geralmente, o usuário nunca teve um contato com o coletor. Além de estar saindo de um processo que ele fazia de forma manual, ele vai ter que usar um equipamento e o modelo que ele fazia, conferência com papel, no coletor é um pouco diferente. Mas, igual você falou, quando ele usa e aprende a usar, ele vai ter mais agilidade, ele vai ter mais segurança, como você falou. Segurança para ele, né? Inclusive, ele fala assim, cara, eu confio mesmo a mercadoria, está tudo certo, ninguém vai poder me questionar. Está aqui dentro do sistema, cara. Aqui está registrado, o BPI, esse produto, essa quantidade daquela hora. Isso, para mim, é o que vem de qualquer sistema de logística, sabe? É quando o usuário tem uma experiência bacana, você consegue mostrar para o usuário a importância daquilo, depois daquilo dali, você conseguiu ganhar, ou seja, você prova para o dono a dor que ele tem, que isso vai dar problema para ele, depois você prova para ele, fazendo com o usuário mesmo, o que ele tem, ou seja, com os benefícios que ele tem, eu estou falando, é o cara que está lá na ponta. Se o dono, mas depois pensasse, vou tirar o software, ele vai ter, o cara lá de baixo vai falar assim, cara, não tem como tirar, aqui eu sinto segurança, eu fiz minha conferência, fiz bem o meu trabalho, sabe? Eu acho que isso, são as duas mãos ali, para poder fazer essa competição. Um garia defensores, né, Deus? desculpa, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri